E aí, Portuga? Alô? Hoje não? É nóis, velho. É o Brazuca, meu. Ô, Brazuca, como que estás? Tudo bem? Como é que você está, cara? Onde é que você está? Olha que Lisboa, cara, no aeroporto, velho. Vem aqui me pegar, pô. No aeroporto? A Lisboa? Perfeitamente. Ô, velho, e aí, Portuga? Beleza, meu? Ô, cara, cheguei aqui meio dia e meio, velho. Onde é que você estava, meu? Então, pessoal, Pessoal, vocês viram, acompanharam esse diálogo aqui? Você reparou o Brazuca, quando ele chega e fala para o português, vem me pegar? Isso é uma linguagem coloquial. Perfeito, até aí, na linguagem coloquial, a gente pode usar. O problema é que, neste diálogo, nós observamos dois erros gramaticais, né? Você reparou quando ele falou, vem me pegar, o português não entendeu? Essa linguagem figurada, o português não entende. Mas os erros gramaticais, esses são graves, esses você não pode cometer. O que ele falou? Ele falou assim, cheguei aqui meio dia e meio. Você viu o que ele falou? E o correto é meio dia e meia, de meia hora. Outro erro, ele disse, aonde você estava? Aonde é só indicado para verbos que indicam movimento. Por exemplo, aonde você vai, aonde você quer chegar. Então, um diálogo curtinho, o que aconteceu? Meio dia e meio, está errado, é meio dia e meia, de meia hora. E aonde você vai, onde você está. Perfeito? Cuidado com as palavras onde, aonde, cuidado com o meio dia e meia, o correto. Legal? Gostaram da dica? Então, aguarda aí que tem mais, viu? Gostaram da dica? Transcrição e Legendas Pedro Negri